Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX Galera, e hoje vou te mostrar todo o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu cartão Neo do Bradesco de forma simples e facilitada, tá bom? Lembrando que se você tiver interesse em estar adquirindo esse cartão aí do Bradesco que é um dos cartões de mais fácil aprovação eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo, tá bom galera? E lembrando que para solicitar esse cartão, não é necessário você ser correntista da instituição, tá bom? Basta você entrar no site do Bradesco e escolher o cartão de crédito Neo Lá você vai preencher com todos os seus dados básicos e em seguida você vai estar aguardando a análise E após você ser aprovado, basta guardar o cartão e ser entregue no seu endereço Lembrando que esse cartão possui uma taxa de anuidade E para você ficar isento dessa anuidade, você tem que ter gastos mínimos no valor de R$50,00 por fatura Bom pessoal, antes de fazermos o desbloqueio do cartão Neo do Bradesco Quero deixar para você na descrição do vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Inclusive vai estar o link aí do cartão de crédito Neo para você solicitar o seu de forma simples e facilitada Eu te convido a ficar até o final desse vídeo e se te interessar, deixa aqui seu like Se inscreva no canal e aproveita para ativar as notificações Fazendo isso, toda vez que chegar alguma novidade, você vai receber em primeira mão Bom galera, e o primeiro passo que você vai fazer é baixar o aplicativo Bradesco Cartões em seu celular Em seguida você vai se cadastrar nesse aplicativo de forma simples e facilitada E aí, após tudo certo, você vai informar a sua senha de entrar no aplicativo A senha ou também a sua biometria, ok galera? Nesse caso aqui eu vou inserir minha biometria Enquanto isso, já aproveita para deixar aí seu like de forma gratuita, tá? Você não paga nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais Bom pessoal, já estou logado no aplicativo do Bradesco Cartões, tá? Vocês podem ver aqui que já está disponível o número do nosso cartão E para fazer o desbloqueio, nesse caso aqui é o desbloqueio da segunda via, tá galera? Acabei aí estragando a primeira via, tá? E estou com a segunda via e vou te mostrar todo o procedimento de como fazer o desbloqueio de forma simples e facilitada, ok? Bom pessoal, é para fazer o desbloqueio desse cartão Nesse caso aqui é a segunda via do meu cartão de crédito, tá pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha para conferir qual o valor do limite disponível, tá? E aqui ele informa que limite disponível inicial Não sei se dá para você ver aqui direitinho É de R$800, tá? Bom galera, aqui abaixo, nessa opção aqui do cantinho Tem o nome desbloqueio do cartão, tá? Você vai dar um toque Nessa próxima tela, ele vai te perguntar se o cartão já chegou no seu endereço, ok? Se tiver tudo certinho, se já tiver chegado o cartão Você vê nessa primeira opção Chegou, quero desbloquear Nessa tela, ele te pergunta se você quer proteger o seu cartão Por apenas R$9,99 Aqui eu vou clicar não Desbloquear seu seguro Aqui pessoal, ele vai pedir para você digitar a senha do seu cartão de 4 dígitos, tá bom? Vou digitar aqui e já já eu volto Após colocar a sua senha de 4 dígitos Você vai confirmar Na próxima tela, cartão desbloqueado com sucesso Bradesco Visa Neoplatino Final 5847, tá pessoal? Então vou clicar aqui em fechar Bom pessoal, após concluir aqui esse procedimento O seu cartão já foi desbloqueado com sucesso E já está pronto para ser utilizado, tá bom? Como eu falei no início, não é necessário você ser correntista da instituição Basta você solicitar o seu cartão Se for aprovado, você vai baixar o aplicativo Bradesco Cartões E em seguida, após o recebimento do seu cartão Você vai confirmar com a sua senha de 4 dígitos Que é enviada de forma separada, tá? Geralmente primeiro chega o cartão E em seguida, após aí uns 5 dias, 3 dias Chega uma cartinha com a senha do cartão, beleza? E aí após fazer o desbloqueio Você pode utilizar normalmente Parcelando em até 12 vezes, ok galera? Outro detalhe muito importante Que você tem que ter É a fatura mínima mensal De 50 reais Para ficar isento da anuidade, ok? E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like Se inscreve em nosso canal E aproveita também para ativar as notificações Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho